Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a banda Kit Ilusão Nós vamos falar mais um pouco sobre a banda logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meio de assunto do vídeo eu gostaria de vir para você que está chegando agora no canal Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos e gostaria de ter um conteúdo extra É só me seguir lá no meu Instagram, está aparecendo aqui Pois é rapaziada, eu recebi vários pedidos nas minhas redes sociais para me falar sobre a banda Kit Ilusão Várias pessoas vieram aqui embaixo no comentário, então hoje chegou o grande dia Sem sombra de dúvida, uma das melhores bandas que eu já ouvi em toda minha vida foi a banda Kit Ilusão Ali nos anos 2014 eu costumo dizer que foi uma das melhores bandas de arrochadeira Só que de alguns tempos para cá, a banda Make deu uma sumida Deixou de colecionar sucesso para colecionar views nos CDs antigos E eu, Emerson Weasley, selecionei alguns motivos que supostamente vem acontecendo Para a banda não alcançar aquele mesmo sucesso que fez alguns tempos atrás Em 2019, Robert Sacramento passou a ser vocalista da banda Com o intuito de levar a banda ao lugar que ela nunca deveria ter saído Mas para você saber o que supostamente de verdade vem acontecendo com a banda Primeiramente você tem que saber um pouco da história da banda Como foi que a banda começou? Quem foi os criadores da banda? Quem foi o idealizador da banda? Então você tem que saber disso tudo Então você quer saber mesmo de verdade? Puxa o banco, senta aí que lá vem um pouco da biografia da banda A banda Kit Lusão surgiu entre os anos de 2013 a 2014 Na cidade-feira de Santana, na Bahia A banda surgiu através dos irmãos e empresários Ricardo e Rafael Moura E do empresário também de Oliveira Produções A banda surgiu no auge da rochadeira E como já era de se esperar pelo histórico da empresa A Culpa é de Quem? Que já havia embalado emplacando várias bandas O primeiro CD da banda Kit Lusão foi um verdadeiro sucesso E quem estava em seu primeiro CD, ou seja, o primeiro vocalista da banda Foi Vini Nogueira Vini Nogueira até hoje deixou saudade para os fãs E logo como eu falei anteriormente No seu primeiro CD a banda fez um grande sucesso com as músicas Farra, A Música, Os Mouras Estão Portando Entre outras várias músicas que com certeza vocês conhecem Mas como tudo não são flores Logo mais Vini Nogueira resolveu sair da banda Ah, uma coisa que eu não falei para vocês Com certeza em 2014 A banda Kit Lusão foi a principal revelação da música baiana A banda fez muito sucesso Não só na Bahia e no Nordeste Mas em todo o Brasil E como eu falei Logo mais como tudo não são flores Vini Nogueira foi lá e saiu da banda Logo depois também Com a saída de Vini Nogueira Os Mouras e de Oliveira Produções Resolveram trazer Felipe Gama para a banda E nesse meio ir de Felipe Gama na banda A parceria entre Ricardo e Rafael Moura vai lá e acaba Talvez esse seja um dos reais motivos aí E a banda não está fazendo o tal sucesso Felipe Gama na banda conseguiu ainda manter a banda no sucesso Não aquele sucesso como Vini Nogueira Mas sim ele conseguiu também levar a banda em outros patamar Ele até emplacou uma música Se eu não se engano agora eu não sei que ela alguma coisa com uma amiga Eu não me lembro muito o nome da música Eu vou deixar aqui escrito para vocês E assim é porque também alguns fãs falam Que Vini Nogueira na banda que de ilusão é insubstituível E os fãs tem toda razão Mas também eles estão errados Porque todos os cantores tem suas qualidades E também tem os seus defeitos E logo depois Felipe Gama saiu da banda E a banda ficou sem vocalista Até que no ano de 2019 Di Oliveira surpreendeu todos os fãs E seguidores da banda Falando que Robert Sacramento Iria ser o novo vocalista E Robert Sacramento entrou com tudo embalado Sendo uma das grandes apostas daquele ano para Arrochadeira E as pessoas estavam bastante apostando nesse CD Que Robert Sacramento iria lançar naquela época E quando ele chegou ele lançou dois CDs Um CD no estúdio e outro CD ao vivo Mas o que era de se esperar Aquele sucesso não aconteceu O CD praticamente foi o mesmo CD De diversas outras bandas de Arrochadeira Não mudou praticamente nada E o CD não bateu certo no mercado Não só o CD Como de lá para cá A banda não conseguiu mais Emplacar nenhum sucesso Mas será o que foi que aconteceu Para isso não acontecer Então eu vou te falar Tudo aqui agora Se você já gostou do assunto do vídeo Não seria pedir muito para você Mas eu gostaria muito De ver o seu like aqui nesse vídeo Porque a banda Kit Ilusão com certeza merece E a banda é muito boa por sinal Lembrando também que esse vídeo Não tem intuito de causar polêmica com ninguém Nós só vamos falar toda a verdade E a primeira coisa que eu selecionei Que supostamente vem acontecendo É a questão do empresário da banda E quem é o empresário da banda De Oliveira Produções De alguns tempos para cá Eu vim observando Que de Oliveira está naquela maneira assim Tanto faz, tanto fez Porque desde quando a banda Kit Ilusão surgiu Está mais que nítido Para nós que é fã da banda E para todo o público da banda Que ele meio que não liga muito ali para a banda A banda tanto faz, tanto fez Acredito eu Não desmerecendo o trabalho de Oliveira Produção Porque eu sei que ele é um cara Que tem muito respeito na música baiana Mas acredito se a banda Kit Ilusão Tivesse nas mãos dos mouros Com certeza Ela hoje estaria alcançando Um patamar muito maior Do que ela já alcançou Acho que de Oliveira está naquela maneira assim Ah, sei lá, tal Tipo assim, cara Uma coisa também que aconteceu recentemente Que todos nós estávamos esperando O posicionamento de Di Oliveira Foi no caso da banda Gaspazinho Todos nós estávamos esperando Para Di Oliveira vir a público Falar qual banda que era Gaspazinho Qual banda que não era Estava uma briga sobre a marca Gaspazinho Uma briga assim A solta Sendo que a banda Gaspazinho Pertencia a ele E até hoje Ele não vê o público aí Falar para a gente Dar uma satisfação para o seu público Então acho que essas questões aí Que faz a banda Que de ilusão Não alcançar o mesmo sucesso Que ela alcançou A mesma coisa do Gaspazinho Acho que Di Oliveira Tem que se posicionar assim De alguma forma Com o seu público Sabe? Eu acho que falta mais Essa parada aí de Di Oliveira Outra questão que eu selecionei Para vocês aqui Para falar É a questão também Da arrochadeira Como vocês sabem A arrochadeira está em baixa Mas se a culpa é da arrochadeira A culpa é da banda Porque a banda é a arrochadeira Estou certo ou estou errado? O conjunto de bandas forma um gênero E como é que as pessoas querem Que o gênero cresça Sendo que as bandas não estão se inovando Então eu acho que falta também Mais uma questão assim Da banda que de ilusão Se inovar mais um pouco Mas assim Não mudar o ritmo Porque o ritmo da kit ilusão Com certeza É um dos ritmos Que eu mais gosto Na arrochadeira Então eu acho que falta um pouco Assim de atualizações Na letra Falta mais lançamento Falta mais comprometimento E isso eu não estou cobrando A Robert Sacramento Porque como vocês sabem Robert só é o vocalista Então ele é um empregado Tem que ver É com o dono da banda Para dar mais um comprometimento Aí para nós fãs Outra coisa que eu acharia Assim Até por uma questão de respeito Com seus fãs É que a banda kit ilusão Com certeza Deveria ter feito Uma live para os fãs Nós É muito fã Da banda kit ilusão Cara E assim Nessa quarentena Todas as bandas Fizeram live E eu acho assim Que a banda kit ilusão Com certeza Deveria fazer uma live Mas como eu falei Isso não depende Com certeza De Robert Sacramento E sim do empresário E dono da banda De Oliveira Eu acharia muito bom Cara Você se posicionar Trocar mais uma ideia Com os fãs da banda Porque a gente merecemos De certeza Porque nós acompanhamos A banda aí Desde 2013 E quando a banda estourou Geral Acompanhou Então gente São essas coisas aí Que eu acho que falta Na banda kit ilusão Não é a questão da rochadeira Não é a questão do repertório Que o repertório é muito bom Eu acho que falta mais É um posicionamento Do dono da banda Que parece assim Meio que Ó Não estou afirmando nada Eu acho que assim Que meio que ele está Meio que não está nem aí Para a banda Sabe Eu acho que falta mais Um pouco disso Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que você acha Que a banda está precisando Para melhorar Falando um pouco demais Hoje eu falei demais Então deixa no comentário O que você acha Que a banda kit ilusão Tem que fazer Para melhorar mais E outra Não coloque a culpa Na rochadeira Porque o conjunto Das bandas É a rochadeira Então se as bandas Não se renovam A rochadeira Não cresce O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você No próximo Tchau